Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, continuando com o novo evento que temos aqui disponível dessa vez estamos iniciando o piso 2, termino o primeiro, já começou o segundo piso o mapa também mudou, como padrão, irei passar por todas as salas que temos disponível, no máximo posso ir cortando os corredores, caso não tenha nada de interessante, ou se tiver algo que preciso pontuar para vocês, por que de resto é ir passando pelas áreas, e enfrentando os inimigos, todo o evento será feito no extremo se chegar em um ponto que não consiga passar, caso contrário vamos assim mesmo, a explosão é interessante, por que eu acabei pegando um amuleto, que aumenta em 2000%, o dano desses barril, sempre bom levar os inimigos para lá, e eliminar finalizamos mais um desafio, vamos pegar o amuleto mais um desafio para enfrentar, sempre bom explodir todo mundo, tomei ainda bem que o cara vacilo, por que mesmo invisível, ele ainda ficou na minha frente, mais um desafio concluído aqui o desafio já iniciou direto, são 11 inimigos vamos indo quase lá, só falta a maga, que essa é chatona, rapaz caramba escapou, ai morreu, beleza estou até escolhendo mais rápido, para evitar ficar perdendo tanto tempo, mais uma sala de combate a nossa frente, tem baú escondido vamos lá, ai é bom em, já deu uma boa explosão, pena que só pego 1 1 já foi, agora falta só esse aqui, já tem mecanismo diferenciado aqui, não sei se foi do inimigo, ou é da própria sala a próxima sala é de baú, só explorar, acabei pegando o selo, amaldiçoado, 1 personagem meu, não vai ser curado menos revivido, no caso a própria Shogun, dá para reparar ali, na personagem uma aura negra em volta mais uma sala de desafio esses inimigos não sei dizer ao certo, se oferecem um grande perigo na parte do extremo pelo fato de ter a mesma dificuldade, lá do mundo, eu estou por volta do nivel 57 de mundo, então a dificuldade para mim está padrão por este motivo que estou jogando esse evento no extremo, eu não vi diferença, na parte de enfrentar esses inimigos porém, fica a critério de vocês também, se tiver alguma dificuldade, pode pegar o modo difícil eu já fui lá na frente, tenho 2 lados, possivelmente vou no baú, e depois volto no meio, só para passar e vamos pela parte de cima, para ver se tem alguma coisa, se não tiver tranquilo, quero explorar todas as áreas do evento mesmo com isso, chegamos nessa sala aqui, tranquilo, é um amuleto, para escolher, bem de boa vamos subir, é uma sala de cura, não terá desafios para fazer, só passar direto, agora é só seguir reto temos mais um item de cura, ai complico, era só passar pelo canto, vai aparecer um campo, na hora do combate, tentando capturar o personagem para causar dano, mais uma sala de cura, só seguir direto um baú, ainda bem que não ataquei isso ai, vai que acerto o barril, nessa sala aqui, é uma sala de amuleto eu não sei se tem um limite para esses amuleto, mais, estamos ativando tudo no meio do caminho, ai vai vir a sala do chefe dá uma olhada ali, lá embaixo deve ter 3, 30 quer dizer, daqueles amuletos, a replica danificada por enquanto tranquilo, são 2 colossus, não são inimigos tão complicados claro que esse é o segundo piso, não sei lá para frente como vai ser, ai a situação pode complicar bastante, por enquanto é bem fácil com isso, finalizamos essa parte do evento, tem apenas uma sala a nossa frente na tela da onde usava, tipo, tempo em que a gente tem um trabalho tem um algo, tipo de twenty-feis de me 담em-se, que se chale-se-se-se, sabe que quero tremendo muito, parece-se claro, eu estou a ver, não tenho risa de viver mais, eu semi-se-sume-se, todo decisivo O que é isso? 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 Nessa parte o julgamento foi completado, 2800 replicas replicas danificadas, 1800 amulete é o limite máximo que podemos alcançar, pelo menos nesse momento, pelo jeito vamos esperar uns dias para liberar lá, os outros domínios, só sair O que é isso? 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 E aí 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 Você quer dizer que a minha mãe está sofrendo a consciência. Se você não estiver tranquila, você pode se descançar. No meio, você precisa de ser mais duradourado, se derrubar de ser mais duradourado. Você quer de ser mais duradourado. Você gosta de ser mais duradourado. Você gosta de ser assim, você gosta de ser mais duradourado. É que você está dizendo que você está dizendo que você está dizendo? Vão, mas você está dizendo que você está dizendo que você está dizendo que eu não tenho que ver. Eu gostaria de成 sexually é algo da lei. Sim, 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 senhor Entendi, sim Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, não tem nada Então, pessoal Se você quiser fazer outras coisas Se você quiser, se você quiser Vão a separar Se você for descanso Se você for descanso, vamos lá com isso, acabamos finalizando até o momento, essa parte da história, possivelmente vai ter mais coisas recebemos 60 gemas, completamos todo o evento até essa parte, julgamento atual tem essa recompensa, tem 5 no total, completamos 2 pisos amuleto mágico, vamos evoluir eles, uma coisa interessante, para deixar os amuletos que vamos pegando cada vez mais fortes bem legal essa parte, depois gasto os pontos, julgamento marcial, é a nossa recompensa do evento inteiro não tem necessidade de tentar entrar novamente, nem sei se dá, mais isso é para o evento todo, vai ser completando os próximos pisos vamos finalizar todas, essas missões em progresso ainda, não precisa se preocupar com isso até o momento com isso, vamos ter uma Xinjiang para receber, quem não tem ganha o personagem, quem já tem, vai ter uma constelação dela top, bem legal ai também, e a loja do evento, para quem quiser já gastar aqui também, vai sobrar, no segundo julgamento já vamos ter gema, para pegar, interessante, não sabemos quantas vezes ainda, mais isso iremos descobrir conforme o evento vai sendo liberado nos próximos dias, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima